Oi meninas do Detalhe de Mulher, esse vídeo é super rapidinho, só pra falar que eu fiz uma fanpage no Facebook, é uma fanpage oficial, através dela você pode entrar em contato comigo, pode ver os posts que eu faço, as novidades que eu tenho buscado, eu acho que é mais um meio de me comunicar com vocês, não somente pelo YouTube, não somente fazendo os vídeos, se você curtir a página www.facebook.com.br detalhe dm, não tinha mais detalhe de mulher disponível, então eu inventei esse nickname, detalhe dm, você vai, sempre que eu fizer um post de um vídeo novo, você não necessariamente precisa entrar no YouTube, ver os últimos uploads, não, vai ser uma forma mais fácil de você saber dos meus vídeos novos, se eu souber de alguma novidade, tiver com a preguicinha de gravar um vídeo, eu vou dividir com vocês no Facebook, porque aí pelo celular é super mais fácil, enfim, eu acho que é mais uma forma da gente se aproximar e de vocês cada vez mais saberem quem é a Camila, como as coisas estão andando na minha vida e de eu saber de vocês também, porque é uma possibilidade muito mais simples, muito mais tranquila de usar, então curtam a minha página no Facebook mais uma vez www.facebook.com.br detalhe dm, vai ter a minha fotinho lá, não tem, não tem erro, não tem, não tem como se confundir, divulguem essa página se vocês puderem, tudo que vocês puderem fazer por mim, eu sempre agradeço porque é com muito carinho que eu faço isso pra vocês, é uma forma de eu retribuir também todo o carinho que eu recebo, então fica aí o meu recado, detalhe de mulher no Facebook, facebook.com.br detalhe dm, espero que vocês curtam minha página, um beijo, tchau!